não acredito nisso e aí pessoal beleza de boa na lagoa de boa nelebreza tá tranquilão tá tranquilinha já comendo esse comentário tô de boa tô de boinha se você tá de boa já com esse comentário tô de boa certeza e bom pessoal muito de vocês estão me pedindo informações sobre o mapa feito pelo fã um mapa submarino que já era para ser lançado pessoal sim esse mapa aí deu um grande problema que estão aí no lançamento e galera esse coisa mas não dá para acreditar não dá para acreditar vou explicar tudo nesse vídeo que tá acontecendo para vocês explicar tudo de novo porque tipo acho que você até esqueceu desse mapa e o submarino submerso feito pelo fã mas pessoal o grande problema nesse mapa ser lançado pessoal grande por mim não que tá impedindo esse mapa ser lançado este mano a Steam está enrolando demais cara já faz uma semana que o mapa foi enviado para Steam mas ainda eles falou que o mapa não foi verificada a gente não verificou o mapa mapa não tá sendo verificado já passou uma semana e nada galera nada 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 cadê o lançamento do mapa cadê o lançamento do polos não lançou por conta da Steam que tá enrolando Steam pelo amor de deus na Steam avalia esse negócio logo que tá enrolando demais faz uma semana eu não sei que aconteceu com a Steam eu não sei se tem algum problema não sei se estão ocupado muito ocupado eu não sei só sei que já estão enrolando demais para esse mapa e bom pessoal antes tudo começar a galerinha já quer te pedir o apoio quer te fazer um desafio eu vou contar até 3 quem consegui deixar o like quem se inscreve no canal vai comentar a gente aí conseguiu nos comentários Beleza Conseguiu deixar o like, conseguiu se inscrever no canal Já com muitos comentários, a hashtag conseguiu E bom pessoal, voltando ao assunto aí A Steam pessoal está causando aí um grande, grande problema No lançamento do novo mapa submarino O novo mapa submarino pessoal é um mapa muito bem feito Foi lançado na Steam e eles estão aí aguardando A Steam aí está verificando esse lançamento deste mapa pessoal E até agora a Steam ainda não deu nenhuma notícia do verificamento Para o lançamento do mapa E isso está causando muito problema aí nesse lançamento Muitas pessoas já estão ficando irritadas Bravas igual outro bravo, meio irritado Porque já faz uma semana e até agora eles ainda não verificaram Eu não sei o que aconteceu como eu falei Não sei se eles vão ocupar em outras coisas Mas pelo amor de Deus, já faz uma semana esperando esse lançamento E até agora não lançou Porque os criadores do mapa já entrou em contato com a Ineslot Que é uma empresa grande A Ineslot já entrou em contato com a Steam Mas até agora nada, cara Eu não sei o que aconteceu Isso não dá para acreditar, mano Não dá Não tem como acreditar nisso aí Não tem como acreditar Porque já passou uma semana, galera Uma semana é cinco dias Se a Steam não teve cinco dias Para verificar um mapa Do Among Us Um mapa aí que é bem rapidinho de verificar É só ir lá e verificar rapidinho Não sei como funciona também Não posso estar abrindo na boca falando Mas é só você verificar, mano Rapidinho já lançava o mapa Mas não A Steam não sei o que aconteceu Está enrolando Os caras estão esperando Mano, e não tem nenhuma notícia Os caras lá do Discord Lá do Polo Não tem nenhuma notícia Foi atrás de notícia Não tem nenhuma notícia Cara, isso aqui está deixando muita gente com raiva Eu pedi para algumas pessoas lá O fã do mapa Pessoal que estão com raiva Estão esperando Até os criadores não sei se estão com raiva Mas eu acho que estão, né? Porque até agora esperando E nenhuma notícia Eles também não deu nenhuma notícia A Ineslot também não deu nenhuma notícia E a Ineslot aí está ajudando eles aí Para esse lançamento Como eu falei, o mapa é um mapa bom O mapa é um mapa bem feito Mas nada da Steam Dá notícia para eles Nada da Steam Falar que está verificando Nada, nada, nada Mandou verificar E até agora Nada Galera, eu não sei o que passa na cabeça desses caras Não sei o que passa Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei se isso demora para verificar Eu acho que demora Eu não sei, mano Eu não sei Só sei que demorou demais já Pelo que parece É claro E até agora Nada Uma semana e nada Vamos esperar até o final de agosto Para lançar esse mapa Porque pelo amor de Deus, né? Já está enrolando demais Final de agosto já está chegando Já estamos no 12 de agosto Dia 12 Quase acabando já o mês de agosto E até agora Nada Desse lançamento Desse mapa Quem queria muito esse mapa Já comece no comentário Eu queria muito Eu queria muito jogar Eu quero muito Quando lançar esse mapa aí Vai ajudar demais o Among Us Galera, porque Querendo ou não, galera O Among Us está muito enjoativo Só tem os Cinco mapinhas lá Quatro mapinhas E a galera está enjoada de Among Então se lançava esse mapa aí, galera Ia ajudar muito aí No ranqueamento do Among Ia ajudar até os criadores Que fazem Among Como é o criador de Among Us Estou sem conteúdo Por enquanto Eu tenho conteúdo Mas são conteúdos relevantes aí Conteúdos que vocês vão assistir Não vão querer assistir Entendeu? Esses conteúdos Então quando esse mapa lançar Não vai ajudar só eu Vai ajudar muitas pessoas Vai deixar muita gente jogar o jogo Vai dar até fazer live Jogando Among Us Vai ser mais legal Fazendo live com o novo mapa Vai ter uma coisa interessante no jogo Mas sem a Steam verificar Não tem como, galera Não tem como Isso que é o problema Sem a Steam não verificar o mapa Não tem como a gente ir Tá conseguindo jogar nesse mapa Com certeza Então o que a gente tem que fazer E esperar Tudo que a gente tem que fazer É esperar Aqui um mês Dois meses Até verificar Não sei se vai terminar Um mês, dois meses Mas eu tenho certeza Que no final de agosto Já vai estar sendo lançado Este mapa Submarino Grátis Que vai ser grátis Para todo mundo Porque essa notícia Aqui não tem como acreditar Eu estou a semana inteira Atrás de notícia E não achei notícia Então eu tive que vir avisar vocês aqui Relembrar vocês sobre esse mapa Então eu relembrei aqui E bora agora Aguardar esse lançamento Beleza, galera? Se você assistiu até o final, galera Deixa muito like no vídeo Se inscreve no canal E quem assistiu até aqui, pessoal Comenta aí Assiste até aqui, beleza? Então essa aí foi Uma falação desse mapa Porque a galera está me cobrando muito Se eu tinha alguma informação Eu não tenho nenhuma informação A única informação que eu tenho É que a Steam está verificando o mapa E até agora Nenhuma informação sobre isso Tá, galera? Então deixa o like Se inscreve Vou ficando por aqui, pessoal Até o próximo vídeo Falou, Fih E fui, galerinha!